Chegamos em A Camp 4. Olha o desafio final. The final challenge. Quantas músicas vocês participaram? 43. Para de contar, Carol. Você deixou na minha frente. Duas. Três. Duas? Eu digo duas. Três. Eu digo três. Ele morou para contar. Você sabe dizer o nome das três músicas? A primeira é. Eu não sei se você acredita, mas o mundo se modifica. Você está falando não. A segunda é. Mas é mesmo esse o nome? Não, não sei. Imagina, eu vou falar mal agora e é o nome. A segunda é Tudo Nosso. Não. É Tudo Nosso é. É Tudo Nosso. Vamos levar. Sou o rato. Que é a do? É Tudo Nosso. Tudo Nosso. É Tudo Nosso, né? Sim. Repeta de razão. A música de abertura é... Peraí. O filme mais interessante. Vou cantar bem. Eu acho que é. Eu não sei se você acredita. Vou cantar. Bem. Estou contigo. Conta comigo. Conta comigo. Primeiro clipe. O início da música. Essa eu sei. Vai. Mas vai. Briga. Não, não. Quero que seja você. Não. Vamos cantar junto. Não quero ver você brilhando. Vai. Um, dois, três e... Eu não sei se você acredita. Mas o mundo se modifica. Quando a gente começa a cantar. Uou. Tudo que é bom se multiplica. Tudo desejo se realiza. E hoje eu sei aonde vou chegar. Nossa, eu tenho uma curiosidade pra contar depois sobre esse clipe. Eu também. Se acredita. Eu amo que o Lucas tem uma voz de... Rap metal. Eu não sei. Se eu consigo imaginar ele, meu Deus e Roses. É verdade. Nirvana. Verdade. Põe. Edição. A edição é meu dia pra fazer isso. Edição. Coloca o Lucas de cabelo compridinho e banana. Nossa, vai te odiar a boca. E banana na cabeça. Alguma lembrança interessante sobre esse clipe? Eu tava perturbando o juízo nessa cena. Ai, eu tava com muito calor. Essa cena eu tava perturbando o juízo. Uma cena? Ah, você não tava perto de mim. Graças a Deus. Tava atrás de você. Tava perturbando o juízo do Guilherme. Prestem atenção. Essa sou eu. Gente, não podia deixar. Por quê? Eles falaram assim, ah, sai de cena feliz, não sei o quê. Eu tinha acabado de sair no tapa com a princesa. Ela tinha acabado de me chamar de encalhada. Eu ia sair sorrindo. Aí eu falei, tudo bem. Vou sair feliz. Vou sair conformada. Tipo... Tá. Mas por dentro... Construção do personagem. Foi isso que vocês acabaram de ver. Exatamente. Por dentro era tipo... Mona, você tá maluca? Com todo respeito. Vamos ter uma palma aí pra atriz, gente? Eu tô rindo, mas tem o Lucas correndo pra trás. Pra sair do tempo. Ninguém tá me vendo. Tô invisível. Simpática. Ah, garoto de... Ah, não vi. Não se mova. Vou gritar. Depois eu faço um adendo. Que que eu tô pronto pra... Cara, você tá rindo. É isso aí, gente. Tanta coisa legal pra botar. Tanta cena legal. Não, vamos botar pra não aparecer. Naquele negócio sanitário já põe, hein? Ah, como já tomou uma... Uma duchada na cara. Eu sei. Nossa, que simpáticos. Gente, nessas cenas assim, eu falei, cara... Eu vou jogar muito na minha cabeça aqui, porque algum movimento vai fazer. E deu certo. Eu fiquei assim, ó. Tô dando... E o cabelo... Ganhei um close. Não ganhei? É isso. Jogue aí o cabelo. Quem tem, joga. Que eu tô pronto pra voar. Foi agora. No começo da música, era pra Bia tá aqui. A Bia, no dia, não estava se sentindo muito bem. Nossa amiga linda. Amo você, Beatriz. Mas aí a gente começou. Aí, tipo assim, começava a Gi, eu e a Roberta entrava. Guilherme e Bia entravam. Eu entrei. Quando eu virei pra dar a mão pra Bia, tava o João. E aí, por um segundo, eu fiquei assim, ó. Aí eu vi a Bia longe e eu... O que que tá acontecendo? E aí, agora eu quero contar a história de como eu entrei. A Bia era pra tá aqui. E eu tava ali de fora, porque eu só tava na segunda parte. Então, tava ali fora, olhando. O Canedo, muito concentrado. Falando com a gente, todo mundo muito concentrado. O Canedo fica assim, quando tá concentrado. É, exato. E meio abaixadinho, assim. Eu tava abaixadinho aqui. Eu ali do lado, assim, assistindo, né? Meus queridos amigos, fazendo a parte deles. E aí, eu escutei o Canedo falando meio assim de lado, ó. Vocês sou eu, hein? Vocês são eu. Você... A câmera é o João. Eu sou o Canedo. O outro João. E aí, o Canedo tava aqui e fez isso, ó. Entra lá. Aí eu brilhei. Aí eu falei, oi? Aí ele, entra lá. Aí eu, é... Não ouvi. Aí sabe quando você não escuta e você fala? Tipo, só confuso e fala. É... Aí ele falou, entra, 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 entra. Aí eu, oi! Entrei. Era a mesma coreografia. Era a mesma coreografia. Entra aí. Fez a mesma coreografia. Que era a mesma. E... Deu ser ato. E aí, aconteceu esse momento. É. Mas a gente se entendeu rápido. Ó, que wave de qualidade. Estão chorando? Não, não. Olha como entregue estrelinhas. Olha. Minha mãe passou. Ó, olha o reverso. Viu? Minha mãe falou. Você fez estrelinha, Carol? Nessa parte, eu e o Guilherme, a gente tava correndo falando assim. Que linda. Falamos. Vamos dar estrelinha? Vamos. Isso enquanto a gente tava falando. Vamos dar estrelinha? Vamos. Um, três, dois, um. Nesse pique. Por isso que eu fiquei tonta. Tô tonta agora. Mas não entrou. Não é só o João. Aquela parte. A minha língua tá bonitinha. Tá, tipo... Você tava assim, ó. Você falou mal na minha língua? Não. Eu tô falando de como você expôs a sua língua. Que axilas. Belas axilas. Parabéns pelas axilas. Quando volta da parte da Camila e do Daniel, que aí fica aquele negócio... Ai, você lembra dessa parte? Que é aquela... Bem, no ar, comi tudo, comi... Já sabia o nosso caminho. E hoje, vim, vim, aqui... Eu não sabia que a gente tinha que cantar isso. Eu também não. Aí, quando a gente tava na fileira, o Caneta só tinha falado. Vocês vão entrar e vão ficar lá pulsando junto com o Guilherme e com a Roberta. E aí começa a coreografia. Beleza. Entramos. Caraca, é pra cantar? Eu não sabia a letra. Eu só sei o começo. Que é o tipo... E hoje, vim aqui... Aí eu não sabia o resto. Eu tô... Não sabe ainda. Eu tô o clipe inteiro assim. Aprendeu. Porra. A gente não aprendeu. Eu enrolei o negócio inteiro. Só sabia. Se renova. Eu tô... Ai, que delícia. Ai. O clipe do avião. Então, viagem de avião. Esse? Mó princesa. É tudo nosso. Qual o início dessa música? Peraí. A gente bateu os negócios. Eu consigo lembrar. Eu lembrei a minha parte só. Vai, eu lembrei. Cada vez mais certo estou. Que esse é o meu lugar. Ninguém tira isso de mim. Vou arriscar levar. Você vai ver, pode apostar. Não há nada o que temer. Não. Não há nada o que tem que ser. Lembravamos. Não tinha nada de nova chance. Todo dia um novo show. E alguma lembrança, alguma memória desse clipe? Ah, foi no avião. Foi perto da minha casa. Pertíssimo da minha casa. E foi um dia em que eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre sou o último a chegar em casa. Esse dia eu fui o primeiro. Porque estava, tipo, 10, sem brincadeira. 5 minutos na minha casa de carro. Só lembro que a gente estava com muito medo de errar. Porque o Canedo já estava estressado. É. Porque o Canedo chega uma hora. A gente erra uma vez. Duas vezes. Três vezes. Passou de 5. O Canedo já agacha. E o Canedo não estava apenas agachado. Ele tinha que entrar no final de piloto. Então ele não podia ficar lá contando. Ele só estava atrás de segredo e assim. Vamos lá, hein. Pronto. Ah, meus anéis. Ai, que gatinho. Meu Deus. Eu amo que a gente faz um barulho fazendo isso. João, a gente penou um pouquinho, né, irmão? Ah? O que eu fiz? Para. Eu penei mais para prender o pan, pan, pan do final do que esse. Mas esse eu penei também. Olha a cara do moço lá atrás, sorrindo. Ele era um querido. Olha, olha! Ela botou um som na cara da moça. Tem uma coisa que eu nunca tinha reparado antes. O que? Tem um senhorzinho lá no final que também está com panfleta mexendo. Oh! Não brinca, Luli. E esse senhorzinho? Era eu. Era o Clebinho. Aqui, olha. Eu quero adotar esse senhor. O que é isso aqui que está acontecendo? Eu ia falar. Tem uma senhora ali atrás também. Era a Kiara. Pode nos parar. Não! Fui! Mais uma vez o vento jogando ao meu favor. Não, gente. Eu pensei nisso quando eu assisti o filme. Que sorte que o meu cabelo estava repartido para esse lado. Se ele estivesse repartido para o outro lado, o vento ia estar fazendo assim o que com o meu cabelo. E aí fica muito triste. Eu amo esse movimento da pipa. Isso é tão eu e Roberta que não tem como explicar. A gente sempre cai no meio das coisas. E a gente disfarçou com um abraço. Ai, que lindo! Porque nós estamos juntos, sim! Inclusive, eu tenho quase certeza que esse take que foi usado é o take que está no story da Luca... No story não. No Instagram da... Do Rock Team. Dos bastidores. A música parou. E aí a gente ficou cantando no gogó. Você viu? Não. Tem a cara no final. Mora, você está maluca? Ah, é bom momento. Bom momento. Last one. E chegamos ao último. Carol? Seu solo. Qual o início da música? Tô na Rock Team. Oh, meu Deus. Rock Team! Vamos começar. Bom trabalho! Começa! Isso é só o começo. Yeah! Come on! Alguma curiosidade? Curiosidade? Eu tenho curiosidade, porque eu não entendi. Eu estava... Eram muitas coisas, muitas emoções, muita gente. E aí o diretor estava tentando me explicar que era para eu ficar parada no lugar, eu não entendia. E aí a gente gravou três vezes. Todo mundo olhando para a minha cara, eu errei. Essa é a curiosidade. Antes de gravar esse take, eu errei. Três vezes. Foi bom. Yes. Let's get started. This is just the beginning. Let's get started. Let's get started. Curtindo. Eu quando danço. Olha como dançam. Acho que... Olha, gente, compara. Aproveitando que vocês estão acompanhando essa saga desde o começo. Compara Raíssa Profissa com isso aqui. Nossa, que avanço, que melhora de corpo. E dizer... Ué, ah... Olha... Mas agora, olha só, ele não está mais assustado. Está destemido. Você vê dedicação nos olhos desse garoto. Valentia. Você vê uma coisa de, quero ganhar esse show. Ele não está mais com medo. A boca ainda é a mesma. Mas agora é um desejo de vitória. Olha só. Olhando para o prêmio. Pode vir sem medo. Vai lá. Não pode deixar eu e o João com uma batidinha meio mexicana que a gente se solta. Um negócio latino. É que nem arroz. Já vai aos quadrinhos assim, ó. Inclusive, aquele facinho que faz assim. Eu coloquei na coreografia. Canedo chamou por três meses de facinho da Carol. Por quê? Porque foi a Carol que inventou. Hum, hum, hum. Isso aí foi difícil de acertar no final. Irritamos o Canedo de novo. Gente, prazer inenarrável passar essa noite com vocês. Cadê a paixão? Ah, não. Eu conheço a Lully. O que é isso que você botou? Você vai botar Raíssa Profissa? É claro. Ah, não. Bota não. Ah, não. Ela só saiu. Presta atenção como é que você faz um show de verdade. Você me verifica. Com a blusa afogadinha. Que maravilhosa eu sou. Ela é a Raíssa Profissa. Ela entra em rolar. A intenção sempre teve, Lully. Você consegue ver a chama nos nossos corações? Você consegue ver a chama através das minhas mãos rosas? Eu não sei quem está na pior. A intenção é tanta coisa. Eu quero regravar a Raíssa Profissa. É isso. Essa é a minha reclamação. Estrelismo? Você não quer regravar? Não. O que foi feito não pode ser feito. Então eu gravo sozinha. Então regrava. Ou então arruma um outro irmão pra gravar. Tira, mochão. Te amo, Ben. O que vocês acharam do crescimento de vocês em todos os vídeos? Pô, cara. Eu acho que é uma coisa assim, nítida, né? Estou muito orgulhosa do meu avanço como artista. De pato a ganso? Pouco avanço. Mas aqui não foi de pato a ganso. Aqui foi de pato... A cisne. A pata a cisne. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado de receber todas as fofocas que entregamos. Algumas terão que ser cortadas porque não queremos ser demitidos. Amo vocês. Ah, se inscreve no canal. Importante. Se inscreve no canal. Vai ter mais coisa aqui desse tipo, não vai? Se comentar. Comenta aí, né? Se vocês engajarem, vai ter. Então é isso. Um beijo. Eu sou o Carol Alves. Eu sou o João Peçanha. E nós somos... Os irmãos Peçanha Alves. E agora todo mundo dá um tchau junto. 3, 2, 1 e... Tchau! O Kenneth não deu um tchau de novo. 3, 2, 1... Tchau!